Família, acabou de acontecer uma parada muito triste, cara. O Torf caiu de cima do caminhão, velho. A gente avisou ele, ele caiu bem ali, galera, ó. Tá a marca da cara dele lá no asfalto, ó. Não, justo hoje, galera, que a gente tirou férias, tamo aqui em Jarela Internacional. Agora todo mundo aqui de luto. Ninguém sabe o que fazer, ele começou a ficar branco. Desce pra melhor, eu acho. Ó a cara dele aqui, como é que ele tá já. Ele sim foi. É, bota lá. Retorne pra ir manjar o ferê. Foi desce pra melhor. Pior, o Edson não parou nem pra... O Edson não vai ter no fogo. Tá, vamos lá pra praia. Tá aí o apai, Alex. Pega o apai aí. Vamos acender lá, né? Vamos resolver esse problema. É bom que é um peso a menos no caminhão. Dá aqui. Vamos, Jack. Vocês pegam e levam ele. Alex, você leva a churrasqueira e o Jack e o Edson levam... Pode ter. Leva o morto. Tá bom? Tranca o caminhão aí, tá? Vamos lá, galera. Vamos terminar de enterrar o bicho. Ah, mano, dá dó, mas fazer o quê, né, cara? Pô, será que não tem uma trilha pra nós ir reto aí? Tem aqui, ó. Tem uma trilha aí? Ah, mano, dá dó do cara, mas fazer o quê? Ah, dá dó. Isso, eu acho que ele não vai na praia, mano. Vamos, então vai pra ver. Vai, anda até ali. Vai até uma altura ali pra ver. Ah, agora esse bicho aqui, mano, caído. Acho que não vai, é, tio? Eu acho que já foi o carreiro ali. Vamos ter que andar até aquele carro branco lá. Ah, mano, pena. Ele... A gente avisou ele, cara. Daí ele não escuta e caiu do caminhão. Então... Foi dessa pra melhor. Mas é como acontece, né, galera? Tipo, a gente avisou. Avisou, avisou. Aí o cara não escuta, né, mano? Foi dessa pra melhor, tiozinho. Ah, mas dá dó, né, mano? Vai fazer o quê, né? Eu que dá, não. É, dó não dá, né, mas... O trabalho que ele vai dar ainda pra nós levar ele lá pra areia, né? Pra encerrar. É pesado que é uma porca, né? Deus, eu lixo. Deus, Deus do céu. Parece que só tem lombinho nessa parte. Tá, tô indo na frente. Vou lá fazer o buraco. Tá bom? Se vocês acharem uma flor no caminho, leva. Pode ser. Vamos lá, família. Vamos dar as últimas palavras dele ali e já era. Vamos enterrar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Deixa CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL opioid dá um pedacinho, meu olha como é que tá já mesmo, mesmo assim mano, eita merda, juro que eu tô vendo alguma coisa aqui, quieto, quieto, é siri, certeza, siri na areia, siri mano, já tão comendo, olha lá, é casinha de siri, siri já tá, mano jogou um monte de siri, meu Deus é um pé, mano, é um pé essa merda, tira a churrasqueira de cima disso aí, é um pé, mano, olha, tá mexendo, meu cara, tá mexendo, meu Deus do céu, cara, meu Deus do céu, cara, sai, sai, sai doido, mano, você tava morto, cara, você tava morto, velho, para, deixa eu te explicar, você tava morto, mano, olha pra mim, cara, mano, você tava morto, cara, nossa, mano, eu lembro só quando eu subi no caminhão e tava tomando isso mesmo, mano, nós velamos você aqui, cara, nós acabou de velar você aqui, velho, não fizeram isso, sério, mano, agora vamos pro hospital, velho, você vive, meu Deus do céu, cara, achei que eu ia desse pra melhor, meu velho, nós tínhamos que tinha botado no paletó já, meu Deus do céu, meu Deus, eu vi a bruxa, eu vi a bruxa, eu vi a bruxa, vamos lá comer churrasco, meu Deus do céu, Jesus amado, nossa senhora, Jesus, come aqui uma carne, vai, aí, come a carne, vinha, vinha, torto, vinha, come a carne, come aqui, come aí, come aí, come aí, come essa carne, hein, volte a vida, bom, cara, você tava, você tava, foi ideia dessa pra melhor, cara, você tinha botado o casaco, mano do céu, o bicho tá vivo, velho, você conhece ele, cara, parece que te encarnou, meu Deus do céu, sai correndo, torto, olha só, meu, fudeu, corre, corre, torto, corre, 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 vai, pegou, pegou, meu Deus, mordeu, 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 cara, puta lá merda, mordeu a perna, meu Deus, torto, você tá mancando, cara, tá mancando, mano, arrancou um pedaço da perna dele, cachorro carnívoro, mordeu, mordeu, meu Deus do céu, cara, vamos enterrar de novo, leva, mano, leva, quer que eu toque uma ponta aqui, para ele, para, mano, cara, ele levantou mesmo, cara, foi um milagre aqui na praia, cara, o cara é morto, acordou dos mortos, vamos vamos comemorar, vamos lá fazer um churrasco, mano, que da hora, família, só para se incomodar mesmo, vamos voltar para o caminhão, né, mano, vamos lá pintar aquele caminhão, só porque, ô, tiraram da minha boca, mano, vocês são loucos, mano, vem cheiro de coisa, meu Deus do céu, mano, ciria da boca dele, e 2022, seja abençoado, ô, torto, você não acredita, mano, você caiu de cima do caminhão, tu não lembra de nada? Eu lembro que eu tava tomando um deg, uma vitamina do malaco, e, ó, daqui a pouco, já era, mano do céu, Deus tá correndo, bom, vamos, galera, nós tínhamos enterrado o cara, mano, o cara tava aqui, ó, nessa cova aqui, velho, ô, torto, você tava aqui, mano, e, mano, engraçado que eu mantinha tua lata aqui ainda, ó, ó tua lata aqui, torto, você caiu com ela do caminhão e não derrubou ela, cara, que doideira, aí, ó, e, 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 Transcrição e Legendas por Query